E aí, tá precisando aprender o sistema de RP TOTS Proteus e tá sem tempo? Então fique tranquilo que seus problemas estão acabados. Nós aqui da RFB Sistemas acabamos de lançar uma série aprendendo o sistema de RP TOTS Proteus em 3 minutos. É isso mesmo, é muito rápido e nem vai dar tempo pra você tomar um copo d'água. E se você é do tipo de pessoa que não se contenta com pouco, corre lá no Instagram que tem conteúdo diário falando sobre TOTS Proteus, Power BI, Excel, RM e muito mais conteúdo. E esse vídeo é um oferecimento do Mega Combo da RFB Sistemas, a maior experiência que a RFB tem para os nossos alunos. Tá curioso? Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Bom, já falei demais, bora lá pra tela do computador. Esse é o ícone do TOTS Proteus. Clicando duas vezes, é apresentada a tela de parâmetros iniciais. O primeiro parâmetro exibido se chama Programa Inicial. Nele eu consigo especificar o nome de um módulo, ou no caso, SIGMDI para que eu consiga acessar todos os módulos do sistema, desde que eu tenha esse privilégio. O próximo parâmetro se chama Comunicação. No meu caso, vai ser TCP. Ambiente no servidor significa que eu posso ter diversos ambientes dentro do TOTS Proteus, como por exemplo um ambiente de produção, onde os usuários trabalham durante o dia a dia, e também um ambiente de teste, para que eu consiga simular rotinas sem prejudicar a minha base de produção. Clicando em OK, a próxima tela a ser exibida é a tela de login. Nela eu vou informar o meu usuário, que no caso é Rogério, e a minha senha. Além disso, nessa tela eu posso especificar qual que é o idioma que o TOTS Proteus vai trabalhar. O TOTS Proteus, além do português, ele pode ser trabalhado em espanhol e inglês. Nessa próxima tela, nós conseguimos especificar a data base do sistema, que seria a data que eu vou operacionar o sistema. Consigo selecionar um grupo de empresa, caso exista. O próximo campo, eu consigo selecionar qual a filial e a empresa desse grupo que eu quero logar. E por último, selecionar o módulo. Clicando na lupinha, eu consigo visualizar os módulos do TOTS Proteus. Para quem não conhece, os módulos podem representar um departamento da empresa, como, por exemplo, ativo fixo, compras, estoque, custo e fatoramento. Nessa versão que eu estou trabalhando com o TOTS Proteus, descendo aqui na barra de rolagem, vocês podem verificar que eu tenho 95 módulos. Bastante coisa, né pessoal? Para esse exemplo, nós vamos utilizar o módulo de compras. Vou dar um clique em entrar. E já estamos logados dentro do módulo de compras. Essa tela é uma tela padrão que vocês vão visualizar em qualquer módulo do TOTS Proteus. E aqui eu vou apresentar alguns elementos para vocês. Do lado direito, vocês conseguem visualizar o nome do usuário, a data que foi logada no sistema e qual que é a empresa que eu estou trabalhando. No meu caso, a empresa Teste Matriz. Nessa tela central, você consegue visualizar notícias da TOTS, informando vocês de algumas atualizações do sistema. Do lado esquerdo, eu tenho atualizações. E clicando em atualizações, do lado direito, eu consigo visualizar os principais cadastros do TOTS Proteus. Além das rotinas de movimentos, que necessitam de pré-cadastro para que sejam operacionalizadas. No caso aqui do TOTS Proteus, por exemplo, para uma emissão de nota fiscal, eu preciso ter cadastrado um produto, um fornecedor ou uma condição de pagamento. Depois que você já possui cadastros dentro do sistema, você consegue gerar consultas. Então, clicando aqui em consultas, você consegue visualizar todas as consultas que esse módulo possui. Além de consultas, o TOTS Proteus possui diversos relatórios. Clicando em relatórios, você consegue visualizar a gama de relatórios que esse sistema possui. E aqui, além de você conseguir visualizar informações na tela, você consegue imprimi-las, enviar por e-mail e exportá-las para o Excel, por exemplo. E por último, nós temos a parte de miscelânea, onde se encontra as rotinas de fechamento, além das rotinas de recálculo. Nossa, nem deu tempo de eu tomar essa água. Bom, se esse conteúdo te ajudou, já dá um like nesse vídeo aí para ajudar o nosso canal. E aguardo você na nossa próxima aula com muito mais conteúdo. Muito obrigado! Música Música Música